Eu sou adorador, nasci pra adorar E não importa seja onde for, adoro em qualquer lugar E adorando eu vou, eu não posso parar Quando eu adoro o céu se abre ao meu favor O meu milagre vem, eu não paro de adorar Levante suas mãos, comece a adorar O céu vai se abrir, poder vai derramar O Espírito de Deus hoje vai te encher É só glorificar pra receber poder Levante suas mãos, comece a adorar O céu vai se abrir, poder vai derramar O Espírito de Deus hoje vai te encher É só glorificar pra receber poder Vem adorar, vem adorar, vem adorar O fogo santo está caindo aqui neste lugar Vem adorar, vem adorar, vem adorar O fogo santo está caindo aqui neste lugar É glória a Deus e aleluia aqui neste lugar É glória a Deus e aleluia aqui neste lugar O fogo santo está caindo aqui neste lugar É glória, é Deus e aleluia aqui neste lugar O fogo santo está caindo aqui neste lugar Eu sou adorador, nasci pra adorar E não importa seja onde for, adoro em qualquer lugar E adorando eu vou, eu não posso parar Quando eu adoro o céu se abre ao meu favor O meu milagre vem, eu não paro de adorar Levante suas mãos, comece a adorar O céu vai se abrir, poder vai derramar O Espírito de Deus hoje vai te encher É só glorificar pra receber poder Levante suas mãos, comece a adorar O céu vai se abrir, poder vai derramar O Espírito de Deus hoje vai te encher É só glorificar pra receber poder Vem adorar, vem adorar, vem adorar O fogo santo está caindo aqui neste lugar Vem adorar, vem adorar, vem adorar O fogo santo está caindo aqui neste lugar É glória, é Deus e aleluia aqui neste lugar O fogo santo está caindo aqui neste lugar O fogo santo está caindo aqui neste lugar O fogo santo está caindo aqui neste lugar